Fala, meus amigos e minhas amigas! Eu sou o Lucas, beleza? Então, vamos embarcar em Mundo de Oz, vamos caminhar pelos tijolos dourados, colocar sapatos de rubi, encontrar macacos voadores, bruxas e cavalos que mudam de cor. Vamos lá, vamos falar desse filme. O Mágico de Oz, sucesso reverenciado por muitas gerações. Eu fui conhecer o filme bem depois, já para 2014, eu não conhecia. Via algumas coisas, mas nunca tinha visto o filme. Não há lugar melhor que o nosso lar. É uma frase que me marca, é uma frase que claramente é a mensagem do filme. Sim, vamos falar. Vocês já devem estar cansado de saber aí, né? Das polêmicas, dos bastidores, da situação da Judy Garland, do que ela passou até a morte, por efeitos desse trabalho dela na MGM. Não só desse, mas de outros filmes que ela fez. Eu vou falar tudo isso aqui neste vídeo. Então, não sai daí, fique aí. Bora pra vinha. The Wizard of Oz, ou O Mágico de Oz, de 1939, dirigido por Victor Fleming. Ele ajudou a dirigir. Ele é um dos diretores, eu vou explicar também. Baseado no livro The Wonderful Wizard of Oz, de Harry Frank Brown. A ideia do filme veio por causa do sucesso de Branca de Neve. Então, eles queriam fazer um musical. A ideia original era um musical. Então, eles rapidamente correram e compraram os direitos do livro, de 1938, por 75 mil dólares. Um valor bem alto pra época. Existem ainda 14 livros que contam toda a jornada da Dorothy. Só que o público, na época, não gostava muito desses filmes fantasiosos demais. O William Cannon, que na época era assistente do Marvin Lee Hoy, pediu que tirassem várias coisas do roteiro. E o que provocou várias mudanças e, principalmente, vários roteiristas foram chamados. Aí, o Lee Hoy contratou o Herman Mankiewicz. Sabe quem é ele? Lá do filme do David Fincher. Mank. Vou deixar aqui o card pra você dar uma olhada lá no filme. E ele ajudou a escrever o filme também. Primeiro foram 17 páginas, depois mais 56. Também foi convidado Noel Langley e o poeta Ogden Nash. Resumindo, muita gente estava envolvida e todos foram creditados no final do filme. Muitos atores também trocaram de papéis várias vezes. As filmagens começaram em outubro e terminaram em fevereiro de 1939. O primeiro a dirigir foi Richard Thorpe. Ele foi demitido após filmar algumas cenas e nenhuma delas foram usadas no corte final. Depois veio George Cukor. Ele mudou a maquiagem e o figurino de Judge Garland e Margaret Hamilton. Isso significou que todas as cenas das atrizes precisariam ser novamente filmadas. O Cukor tinha um compromisso anterior, que era com E o vento levou. Aí, quem assumiu foi o Victor Fleming, que por coincidência também substituiu o Cukor na direção de E o vento levou mais pra frente. Na trama, Dorothy e seu cachorrinho Totó vivem no Kansas. Só que um tornado surge e Dorothy é levada com casa e tudo para o mundo de Oz. Chegando lá, ela precisa encontrar o mágico pra poder retornar pra casa. No caminho, ela vai encontrar com personagens interessantes, como o espantalho, o homem de lata e o leão. Cada um querendo algo e seguindo na jornada, sendo o tempo todo monitorados pela Bruxa Amado Oeste. A Judge Garland, ela foi a quarta opção para o papel. Na época, a pessoa que seria a principal escolha seria a Shirley Temple. Só que ela já estava contratada pela Fox. Dana Durbin e Bonita Greenville também foram outras atrizes cotadas para o papel. Antes de a gente falar do filme, vou pedir para você se inscrever no canal. Comenta o que você acha de mágico de Oz, o que você mais gosta do filme. Outras dicas que eu estou trazendo aqui para o canal também. Não se esqueça de se inscrever. Dá uma curtidinha aí também no vídeo. Então, vamos para o filme. Mas antes, eu queria mostrar para vocês este Blu-rayzinho aqui, 3D. Bastante extras, muitas coisas legais. Inclusive, eu assisti de novo para poder trazer aqui para montar o roteiro para vocês. Muito legal. O 3D aqui é legal. Olha, filme bem antigo. E funciona muito bem. Então, muito bacana. Só para vocês, a nível de curiosidade. Me tornei muito fã desse filme de verdade. Então, conhecemos a Dorothy e o Totó, que vivem no Kansas. Às vezes, a gente já vê que a paleta de cor é marrom. Tem tudo a ver com a vida monótona que a Dorothy leva ali. Eles estão fugindo da senhora Gilt, que seria uma bruxa ali, igual a Dorothy fala. Conhecemos a tia M, que é interpretada pela Clara Bandic. E o tio N, que é interpretado pelo Charles Gripperwin. Originalmente, Gail Sundergaard foi escalada para o papel da bruxa vilã. Ela ficou insatisfeita quando sua personagem deixou de ser uma feiticeira levemente glamourosa e se tornou uma bruxa feia. Então, ela não aceitou continuar. E aí, ela largou o projeto e foi substituída pela Margaret Hamilton. Por coincidência, ela atuou de novo com a Judge Gallagher em 1939, num filme chamado Babies in Arms, que ela também era uma bruxa. Praticamente a mesma coisa que ela fez aqui no Mágico de Oz. E aí, a Dorothy conversa com três funcionários da fazenda, claramente a representação dos que ela vai encontrar depois. E aí, ela fala que pode haver um lugar diferente, um lugar onde as coisas são diferentes, além do arco-íris. Quando entra a famosa música Over the Rainbow, que não ia entrar no filme. E a música ainda foi indicada e ganhou o Oscar de melhor canção original naquele ano. Então, eu conheci essa música na voz da Luisa Posse, na novela Chocolate com Pimenta. E aí, depois, quando eu fui ver o Mágico de Oz, que eu ouvi essa música, e eu, ah... E é legal, porque a voz da Judy é um grave, bem forte. Depois, ela vai para um agudo, uma interpretação bem legal. Uma música bem, assim, suave, mas ao mesmo tempo, o Tina canta. E, inclusive, essa música é a representação, hoje em dia, também da comunidade LGBTQI+. E aí, a velha senhora Gault diz que precisa levar o Totó. Que ele mordeu ela e leva ele na cesta, só que o Totó foge. E aí, a Dorothy com medo de represária, foge. E ela vai parar no lugar ali do Senhor Marvel. E é um picareta ali, ele diz que vê a tia Anne e não sei o quê, que ela está chorando. Para a Dorothy voltar para casa. E é o que a Dorothy faz. Quando vem um tornado, todo mundo consegue se proteger, mas a Dorothy não chega muito a tempo. E vai para dentro da casa. E aí, a casa começa a voar. É óbvio que isso é uma maquete. Esse tornado foi feito com uma meia de musselina, torcida entre as miniaturas. Então, é bem legal, eu gosto. Apesar da cena estar um pouco... Você vê que é fake, mas eu gosto. E também o responsável pela trilha sonora foi o Harold Arion. E aí, ao abrir a porta, a gente vê esse efeito aí. A atriz já estava com roupa colorida no set. O cenário era marrom da cor, para poder parecer. Quando entra o efeito tecnicolor, que é tudo já colorido, mostrando o mundo de Oz. E aí, vem uma bolha ali, com uma cor bem exagerada, para poder realçar essa tecnologia. Quando sai a Glinda, interpretada pela Billy Burke. E também os Munchkins. São os famosos anões que eu vou falar. Esse vestido usado pela Glinda, a Bruxa Boa do Sul, já havia sido usado por Janet McDonald, em A Cidade do Pecado. E a Dorothy é aclamada como a heroína. Ela matou a bruxa. E todo mundo está comemorando. Quando tem a famosa música, A Bruxa Marla Morreu. Cada um dos Munchkins que aparecem no filme foi pago 25 dólares por semana. Sabe quanto que o Totó recebia? 150 por semana. E também muitos tiveram que dublar, porque a maioria não falava inglês. Eu acho que só dois deles cantavam de verdade. E sim, segundo o livro que o ex-marido de Judd publicou, ela foi sim abusada sexualmente por um dos Munchkins. Ele passava a mão sem o consentimento dela. A atriz, em entrevistas posteriormente, dizia que eles bebiam muito e iam gravar bêbados. E no meio deles tinha um grupo musical, chamado The Single Midiates. Depois aparece a Bruxa Mar do Oeste. Aí volta numa fumaça, a gente vê ali o alçapão ali, bem. Se você prestar atenção, dá pra ver que a atriz até se abaixa, assim, no final da cena. E ela quer os sapatos de rubi, que estavam com a bruxa que morreu. E a cena clássica dos pés encolhendo e os sapatos sumindo, isso aí foi referenciado várias vezes. Várias referências nos Simpsons, inclusive, quando vai parar nos pés da Dorothy. E a ganda diz que aqueles sapatos vão protegê-la. Inclusive, a Margaret Hamilton ficou várias dias afastada por conta de inalar aquela fumaça. E ali era cobre, e isso derreteu. Pra remover, usavam solvente. Então a atriz ficou bem machucada, por exemplo, ter dado uma alergia nela, fodida. Ela ficou vários dias bem mal. E também a Bruxa Mar do Oeste, no livro, ela só tem um olho. E aí a Glinda manda Dorothy ir até o mágico. E seguindo pelos tijolos, aí tem a famosa música deles cantando. E a Dorothy segue se despedindo de todo mundo pra encontrar o mágico na Cidade das Esmeraldas. Inclusive, esses tijolos, nas primeiras cenas gravadas com o caminho de tijolos amarelos, eles ficavam verdes no processo de Technicolor. E aí tiveram que reajustar. E os sapatinhos? Vários foram sapatos de Dorothy testados para o filme. Inicialmente eram prateados. Lois B. Meyer achou que vermelho rubi ficaria melhor na tecnologia. Debbie Reynolds possuía um dos pares não usados. E os verdadeiros estão no Museu Smithsonian. O tapete em frente aos sapatos precisa ser trocado várias vezes ao ano, pois fica gasto devido à popularidade do item exposto. E aí ela chega numa encruzilhada ali e aí conhecemos o espantalho, que é interpretado pelo Ray Bolger. Ele já vinha de musicais, da Broadway, o jeito dele no corpo, bem elástico, ele faz as coisas bem circenses, eu gosto. E o espantalho quer um cérebro. E aí eles seguem com a Dorothy também. Depois eles encontram umas árvores rabugentas, tentam pegar maçãs ali e conhecemos o Homem de Lata, interpretado pelo Jack Halley. E tá ali essa lata aí de coisa tudo... Chocolate, então calda de chocolate. E ele fala que quer um coração. E começa ali um número musical, que inclusive quando ele solta essa fumacinha, o cachorro se assustou de verdade. Dá pra ver aí na cena. Também gosto da performance dele, eu gosto da atuação dele. É bem legal, embora a roupa seja bem desconfortável. Bubi Ebsen foi escalado originalmente para interpretar o espantalho. O Ray Bolger, o Homem de Lata. Só que o Bolger insistiu que queria ser o espantalho, e trocou de papel com Ebsen. Porém, Bubi teve uma reação alérgica à maquiagem, que continha pó de alumínio. Teve problemas respiratórios, precisou ficar dias e dias internado, e acabou saindo do projeto. Ele diz que foi a pior experiência da vida dele. As máscaras também do leão covarde e do espantalho, foram feitas de espuma de látex, criada pelo maquiador Jack Down, que foi um dos primeiros maquiadores a usar essa técnica. Bolger, faz o espantalho, ficou com rugas permanentes ao redor da boca, e queixo de sua máscara. Demorava uma hora por dia, para tirar a lentamente colada de seu rosto. Só que o ator Jack Howe, confessou anos mais tarde, que também as primagens para ele foram um inferno. O cara ficava em pé durante várias e várias horas, porque ele não conseguia sentar, e a roupa era extremamente desconfortável, olha só. E aí a bruxa aparece, ameaçando os dois, mais a Dorothy, e eles decidem mesmo assim ajudar a menina. E ela joga uma bola de fogo que queima ali o espantalho. Mais para frente ela tenta fazer isso de novo, e acontece um negócio lá que vocês sabem. E aí eles chegam numa floresta bem assustadora, e encontram um leão bravo, corajoso, bota medo neles, que foi interpretado pelo Bert Lahr. Só que eu acho engraçado, porque as caretas dele, os trejetos, enganam bastante. O Marvin Leroy chegou a fazer testes com um leão de verdade. O leão que aparece no inálogo da MGM, e ele seria dublado, mas não deu certo. O traje do leão pesava mais de 40 quilos, e devido às fortes luzes, o ator ficava completamente encharcado de suor. Várias pessoas eram responsáveis para secar a roupa à noite, e o cheiro era insuportável. Só em 2014, a fantasia foi vendida. E aí o leão se revela um cobardão, e tem a cena que a Judy Garland começa a rir sem querer, ela tenta segurar o riso ali, que inclusive rendeu uma polêmica, quando o Victor Fleming deu um tapa nela. Isso mesmo. Foi ela prestar atenção e atuar direito. Olha só. E aí o leão precisa de coragem, então ele canta ali a música dele, e eles seguem cantando mais uma vez pelos tijolos, rumo à Cidade das Esmeraldas. Inicialmente, o mágico de Oz teria as presenças de Bette Hannes, como a princesa Bette de Oz, e Kenny Baker, como seu amante. A dupla chegou a gravar com o Dio de Garland, uma das canções do filme, mas após várias revisões do roteiro, acabaram ficando de fora. E os figurinistas também sofreram muito para acertar os tamanhos dos atores. E aí a bruxa está ali tramando alguma coisa, quando ele chegou num campo florido, ela joga um feitiço para eles dormirem. Aí a Glinda aparece lá e reverte, e eles acordam. Só que essa neve, na verdade, era amianto, que era extremamente tóxico. E aí eles finalmente chegam à Cidade das Esmeraldas. O porteiro que recebe eles é o Frank Morgan, e eu mesmo que fez o Professor Marvel, e também é o mágico de Oz. E aí eles conseguem entrar, e aí vemos os cavalos mudando de cor. Isso aí era geleia, é um pó de geleia que eles usavam nos cavalos. Só que aí, eles precisavam gravar logo, porque os cavalos começavam a lamber, e tiravam a cor. E aí eles seguem para uma espécie de spa, de salão de beleza, tem o número musical do leão ali, muito engraçado. Quando eles finalmente têm acesso ao mágico de Oz. Parece até o Zordon lá do Power Rangers. Eu acho que isso serviu de inspiração aí. Quando o mágico diz que eles devem levar a vassoura da bruxa amada Oeste. E aí eles partem para o castelo. Mas antes, a bruxa tinha aparecido lá, pedindo para a Dorothy se render também, escrevendo uma mensagem no céu. E aí, a Dorothy acaba sendo capturada, e vemos ali os macacos voadores, também várias referências aí, em várias séries, quando a gente conhece o castelo da bruxa. Vários figurantes que interpretavam os macacos voadores, alados, também se feriram nas filmagens. Eles eram suspensos por cordas de piano, e derrubados no chão bruscamente, à medida que eram abatidos em cena. E a Over the Rainbow ia ser cantada de novo, no momento que a Dorothy está bem numa bed ali, presa no castelo, mas aí tiraram do corte final. E a bruxa quer os sapatos, ela não consegue tirar os sapatos. E, inclusive, haveriam cenas mais cabulosas da Margaret Hamilton, que eu acho que chegaram a ser gravadas. Mas aí, para não perder público, principalmente infantil, eles decidiram tirar do corte final. Mas aqui não resta dúvidas, que ela é assustadora, e icônica em toda a série do Masco de Oz. Aí o Totó consegue fugir, reencontra os amigos, o espantalho, o leão e o homem de lata, e eles conseguem entrar no castelo. Só que lá, encontram a Dorothy, e são cercados pelos soldados. E aí vem a cena icônica. A bruxa tenta queimar de novo o espantalho, a Dorothy joga um balde de água, e ela derrete. Outra cena também icônica, vários desenhos tiraram sarro. Eu lembro do Gremlins. Tem uma cena que faz uma referência, que ela vai derretendo, e só derretendo, derretendo, e aí desaparece. Todo mundo comemora ali. Você vê que a mulher era terrível, e os próprios lacaios comemoram a morte dela. E eles voltam lá para o Masco de Oz. Só que aí, o que acontece? Totó vai lá atrás, e aí descobre que o mágico é um picareta. Ele é um sem-vergonha, um salafrário, enganou todo mundo, usando vários efeitos ali, o que frustra a Dorothy. Para dar um aspecto decadente ao mágico, interpretado por Frank Morgan, o departamento de figurinos foi até um brechó, e comprou todos os smokings, que estavam à venda nos brechós. Só que o Victor Fleming escolheu um, e justamente esse que é usado, sabe a quem pertencia? Pertencia ao Frank Baum, que é o autor do livro. Eles confirmaram depois, e depois deram para a viúva, quando acabaram as filmagens. A MGM criou o ator W.C. Phelps, como o mágico, mas ele estava ocupado gravando outro filme. O ator Edwin recusou o papel, por considerá-lo pequeno demais. Morgan chegou a fazer um teste de maquiagem, para que o mágico ficasse parecido com o do livro, mas foi descartado. E aí, o mágico dá um diploma para o espantado, provando que ele é inteligente, uma medalha para o leão, que representa a coragem, e para o homem de lata, um coração relógio. E ele diz que um coração, não é julgado pelo quanto você ama, mas quanto você é amado. E aí, ele diz que pode levar a Dorothy, por Kansas, no balão dele, mas o balão vai embora, e deixa a menina para trás. Só que a Glinda aparece e diz que a Dorothy sempre podia voltar para casa. Ela só precisava olhar além da sua vontade. Então, ela precisa bater os calcanhares três vezes e dizer, não há lugar melhor que o nosso lar. Ela se despede, primeiro, dos amigos, o que é uma cena hilária para mim, porque ela diz assim, eu acho que eu vou sentir mais falta de você, eu não entendi muito bem. Inclusive, uma família da pesada tira sarro disso aí. Tem uma cena que eles falam exatamente isso aí, e é também bem engraçada. E aí, a Dorothy volta para casa, está deitada na cama, encontra os tios, os três funcionários e o professor Marvel. E ela diz, ah, eu vi você, você, eu pensei que foi um sonho. E aí, o filme termina magistralmente, eu acho sensacional, essa trilha sonora aí também. E é isso. É isso que eu acho que o Jorge. Eu recomendo que assista, eu acho que é um filme que envelheceu muito pouco, a mensagem é atual, embora tenha esses problemas de bastidores aí, mas eu acho que isso não tira o brilho. O orçamento do filme foi de 2,7 milhões, sendo que o filme arrecadou 3 milhões em seu primeiro lançamento nos cinemas. Ele não fez tanto sucesso, isso foi vindo ao longo do tempo, como vários e vários filmes aí são cultuados hoje. Em 1985, a Walt Disney lançou a sequência mais conhecida, Return to Oz, estrelado por Pai Lusa Balk, em sua estreia no cinema com uma jovem Dorothy Gale. A Disney lançou uma pré-sequência espiritual intitulada Oz, The Great and Powerful. Foi dirigido por Sam Raimi e estrelado por James Franco, Mila Kunis, Rachel Weisz e Michelle Williams. Foi um sucesso comercial, mas ele teve uma recepção mista por parte da crítica especializada. E tem as sátigas dos desenhos, Simpsons, Tom e Jerry, tem o filme dos Trapalhões também, Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. Soul de Parque também tira sarro, Uma Família da Pesada, como eu falei, até hoje é um filme muito cultuado, não é possível que você no primário não fez alguma peça do Mágico de Oz. E eu nunca fiz. Jade Garland repetiu o papel de Dorothy em 1950 em um programa de rádio transmitido na noite de Natal na CBS. Ela tinha 16 anos quando interpretou a Dorothy, mas a personagem tem 10 anos, então ela precisou usar espartilho no corpo para disfarçar os seios, porque ela já estava na fase, florescendo na juventude, então deveria incomodar bastante também. Conforme ela foi ficando mais velha, desenvolveu um vício por remédios. E isso também é muito contado num documentário que eu acho que é bem legal, podem pesquisar no YouTube, a autópsia de Jade Garland, conta os últimos momentos dela, não vai mostrar o corpo dela não, gente, é mostrando como que ela morreu. E fala muito dessa época dela da MGM, que ela dançava, cantava, horas e horas trabalhando, isso acabou prejudicando bastante ela. E ela ganhou uma espécie de Oscar juvenil pela sua atuação. Foi o único prêmio que ela ganhou em toda a sua carreira. Ela faleceu em 1969. E também tem um filme muito bom, que é Judge, Muito Além do Arco-Íris, de 2019. Ele é estrelado pela Renée Zewer, que foi indicada ao Oscar de melhor atriz, e venceu. É um filme sensacional. E no dia que a Judge morreu, teve um tornado no Kansas. Terry, o cão que interpretou Totó, precisou ser substituído após um figurante pisar nele. A Judge quis adotar o cãozinho depois, mas o treinador se recusou. Ele fez muitos filmes até morrer em 1945. Liza Mineri, a filha de Judge, foi casada com Jack Halley Jr., filha do ator que interpretou O Homem de Lata. A Warner Bros. foi responsável pelo relançamento do filme nos cinemas norte-americanos em 1998. Apesar de uma produção frenética, polêmicas, atores sofrendo pressões, abusos, excesso de trabalho, problemas com figurinos e várias vezes o roteiro sendo escrito, o filme é, sim, um dos melhores musicais já preparados, já feitos na história do cinema. Bom, e para fechar, outra lenda aí que falam sobre o filme, que é com relação ao disco da banda Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Algumas pessoas dizem que se você, inclusive, ouviu o disco ao mesmo tempo que vê o filme, as cenas e as músicas se encaixam perfeitamente. Apesar de toda essa teoria, a banda nega. A Dorothy era uma órfã que vivia com os tios, num lugar triste, apagado, mas era feliz. Só quando um tornado literalmente muda a vida dela, arrancando ela daquela realidade, ela vê o quanto é importante você ter um lugar, ter um refúgio. E essa é a mensagem que o filme deixa para todos. Todas as idades, eu recomendo, se você não conhece, vai assistir que eu acho que vale a pena. É um filme muito legal. Então é isso, gente. Isso que é o Mágico de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, mais uma vez. Deixe uma curtidinha aí. Comenta se eu esqueci de alguma coisa. Se você é fã da Judy Garland, alguma coisa que eu não falei aqui, pode comentar. Quer que eu traga o filme? Eu posso trazer também. Eu adorei esse filme. Sensacional. É isso. Vou deixar mais dois escaneamentos aqui. Minhas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. E fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.